Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robin C. Galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de The Last of Us, parte 2. Estamos aqui com a Hebe, então a gente tem que continuar aqui nossa parada aqui. Eu já deixei full, vamos ver se nessa parada aqui, vamos ver. Ei, rapaz, eu estou achando que isso aqui vai dar merda. Eu já vou pegar essa parada aqui, deixa eu trocar de arma, peraí. Eu já vou pegar essa parada aqui. Eu já vou pegar essa parada aqui. Vamos lá. Fodeu, galera. Eu já vou pegar essa parada aqui. Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?